Nerdinhos, é tudo, os fãs de Jorge! Hoje é dia de falar sobre a mais nova adição que mexeu muito no jogo do Warzone, que é a Mach 10 submetralhadora. Finalmente temos status, objetivos, números, para poder quantificar o quanto essa arma é boa. Então vamos começar falando, sem mais delongas, sobre o dano da Mach 10. O dano dela é de 27, depois 24, depois 22, a gente está falando aí da redução de dano de acordo com o range. O alcance inicial dela é de 12 metros, um alcance muito bom para uma submetralhadora. É um pouco misturado essa noção de dano, porque agora no Warzone nós temos tanto as armas do MW quanto as armas do Cold War. Em comparação com as submetralhadoras do Cold War, 27 é um dano muito baixo, muito baixo. Nós temos submetralhadoras como a Milano, que dá 42 de dano. Mas em comparação com as submetralhadoras do MW, é uma quantidade de dano razoável, uma quantidade de dano expressiva. Ok, a MP7 tem 25 de dano, a MP5 tem 34 de dano, então a Mach 10 fica bem ali na meiuca, no meio das duas. É um dano considerável. Ainda mais levando em consideração a cadência de tiro da Mach 10, que é atualmente a maior do jogo, com 1111 rounds per minute. 1111 disparos por minuto. A cadência dessa arma é insana. O hipfire dela é um hipfire padrão, uma precisão de tiro livre padrão para as armas do Cold War. Não significa que é uma precisão de tiro livre muito legal. A gente sabe que as armas do Modern Warfare têm a opção, pelos acessórios, de deixar esse tiro livre ainda menor, com laser, com o acoplamento de empunhadura de mercenário, que no Cold War você não consegue. Você consegue colocar um laserzinho, dar uma melhorada, mas não fica tão apertadinha quanto as submetralhadoras do Modern Warfare. Ainda assim é uma boa precisão. Ainda assim é uma boa precisão. Velocidade de movimento 100%, mais rápida do que a MP7, a arma mais leve do jogo, a arma que te deixa ser mais ensaboado. A velocidade, enquanto mirada, também é muito boa, de 89% de velocidade de movimento você retém. E o tempo de ADS e o tempo de Sprint Out Time, que é o tempo que você demora para sair da corrida e poder disparar, são tempos padrão de submetralhadoras. O tempo de puxada de mira dela é um pouquinho mais lento do que das submetralhadoras, por volta de 275ms. No Modern Warfare nós temos submetralhadores que puxam com 200ms, como a MP7. Porém, o Sprint Out Time dela é bem rápido, é 250ms em oposição aos 325ms que está anunciado no Cold War. Então o atraso para ela disparar depois que você dá uma corrida é um atraso bem baixo. Por conta da alta cadência dessa arma, o recuo dela puxa bastante para cima, é um dos pontos fracos da arma. Porém, é um recuo praticamente só vertical, que dá para você controlar com a puxada do mouse ou com uma puxada para baixo do analógico. Outra coisa interessante que vem aí foi que a Treyarch colocou no jogo o supressor de ação, ou Agency Suppressor, que funciona parecido com o supressor monolítico. Ou seja, ele vai estender um pouco mais o alcance e a velocidade de balas da Mach 10, que tem a menor velocidade de balas de todos os jogos, com 200m por segundo. Então para você atingir alvos em movimento, sobretudo a médio alcance, você não vai atirar de submetralhadora no cara a longo alcance. Sobretudo a médio alcance vai ser mais difícil, você vai ter que compensar mais a sua mira, adiantando o movimento do seu alvo. E aí vem a parte polêmica, nós temos muitos desses dados retirados do Cold War, alguns desses dados testados pelo youtuber Exclusive Ace, se você não conhece o canal do cara, acessa, é maravilhoso. Ele entra no jogo e fica testando, fica dando tiro nos outros, no modo saque, no modo Warzone, vendo quanto de colete tirou do companheiro, até quantos metros. É um trabalho bem minucioso, bem chato de fazer, mas ele traz essas atualizações para a gente com precisão, tá bom? Nós temos algumas diferenças gritantes. Então nós temos essas informações do Cold War, e no Warzone nós temos que trazer informações novas, porque as armas, segundo a Treyarch, foram balanceadas, mas não nos deram essas informações. Então o que nós temos no Cold War, por exemplo, é que a velocidade de recarga da Mach 10 no último pente, o pente de 53 balas com Fast Reload, que seriam mãos leves, é de 0.89 segundos. E a gente sabe que dentro do Cold War, ela é realmente muito rápida para você recarregar. No Warzone, claramente, isso não é possível, né? A velocidade de recarga dessa arma é de mais de 2 segundos, nitidamente. Dá para você contar na cabeça. É de 2.2. Trazendo essa arma para um patamar próximo da Renec, que tem como característica deletar os alvos muito rápido, vomitar as balas muito rápido, uma cadência altíssima, porém na hora de recarregar fica um pouquinho chata, né? Não chega a ser uma velocidade de recarga tão demorada quanto a da Fenec. Então, ponto para a Mach 10. Então nós temos algumas mudanças entre o que foi divulgado no Cold War, o que foi exibido no Warzone, discrepâncias, inclusive, nos números do Exclusive EIS, que trouxe para a gente no vídeo dele, falando que a velocidade de recarga no último pente é de 0.89. Pode ser de 0.89 dentro do Cold War. Dentro do Warzone existe essa ligeira mudança, né? Existe esse balanceamento. Nós não sabemos se o alcance efetivo da arma também continua 12 metros no Warzone, que seria um alcance bastante bom para uma submetralhadora. Então, nós trazemos, eu estou trazendo um mix de informações que eu tenho no momento e que eu acho razoável para vocês, que eu acho que a empresa faria e traria para dentro do jogo. Então, é claro que nós teremos atualizações no futuro, essas armas não são finais, elas precisam ainda de uma integração mais suave, elas precisam ainda ser mais trabalhadas para funcionar melhor dentro do Warzone. A Mach 10 é uma opção maravilhosa para você que gosta de submetralhadora. É a única submetralhadora que no momento bate de frente com as shotguns. Isso nunca aconteceu. As shotguns estão um pouquinho mais fracas do que estavam no final da temporada 6 e agora na temporada 1 com essa adição de submetralhadora. Você tem aí uma opção um pouco mais versátil para combate à curta, média e distância, que eu recomendo demais. Dano satisfatório, alcance satisfatório, cadência de tiro insana, a velocidade de recarga um pouco deixa a desejar, a velocidade das balas deixa a desejar, mas são coisas contornáveis se você tiver uma arma secundária, que seja um rifle de assalto, uma arma secundária que funcione a média, longa distância, até uma sniper se você quiser, uma sniper mais leve, a cara, a SPR, funcionam muito bem com a nossa Mach 10. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Temos conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Valeu! Falou!